Vamos implementar mais um hospital de campanha, desta feita no complexo do Ibirapuera, onde fica o ginásio do Ibirapuera e onde está o Constâncio Vaz Guimarães. Ali estamos implantando um novo hospital de campanha com a nossa Secretaria da Saúde, o investimento do governo do estado de São Paulo no valor de 42 milhões de reais. Este hospital deverá estar pronto e operando a partir do dia 1º de maio. Este novo hospital de campanha terá 240 leitos de baixa complexidade, instalados numa área de 7 mil metros quadrados e vai receber 800 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, paramédicos e auxiliares.